Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão e hoje é de Free Fire, cara, novidades aí Top Criminal voltando e Calça Angelical já tem data, não tem data, é isso que a gente vai saber nesse vídeo então já deixa aquele likezão, se inscreve aí se não for inscrito e ativa a notificação e bora pro vídeo Beleza galerinha, então hoje galera vou estar trazendo aqui um vídeo um pouco diferente meio vlog assim, meio circulando o celular pra falar a respeito aí do Top Criminal que tá voltando, né mano? Já tem certeza, porque o GB já falou isso e eu vou estar passando aí pra vocês escuta só o que ele falou, cara, presta atenção Afinal das contas, os rumores, tá rapaziada? Os rumores dão conta de que sim, Top Criminal vai voltar para o jogo Sim, os rumores dão conta de que ela voltará Mas GB, como é que ela vai voltar? Vai voltar todas as skins? Como é que vai ser isso? A princípio, rapaziada, o que a gente sabe aí é que vai voltar não vai voltar, tá? Os rumores dizem que não vai voltar todas as skins, não vai voltar apenas uma das skins Top Criminal pro jogo Bem galerinha, isso são palavras do GB, né mano? Mas eu acredito que o Top Criminal esteja voltando mesmo aí não a partir de julho, mas eu acredito que em agosto porque em julho é a volta da calça angelical Isso aí é certeza, porque em julho, metade do ano a Garena sempre traz na metade do ano, né? Além também do evento de recarga Mas ainda sobre a calça angelical o GB também falou a respeito disso e vamos escutar agora o que ele falou Se liga aí Eu conversei com a Garena hoje Perguntei, e a calça angelical normal tá confirmada pra vir em julho? Sim ou não? O que a Garena me falou é o seguinte A calça angelical está nos planos pra vir em julho A calça angelical deve sim vir em julho A calça angelical azul Existe uma possibilidade muito, muito grande dela vir em julho Assim como a gente já vem falando, ó, faz tempo, tá? Então a Garena me confirmou que é isso mesmo Acontecer alguma coisa, aí eles vão mudar de planos Mas a princípio virá em julho Palavras do grande GB, né mano? O GB, se você não sabe, ele era influenciador oficial da Garena Ele trabalhava aí na organização dos campeonatos Levando o pessoal lá pra Tailândia Inclusive ele foi o primeiro que levou e ficou conhecido Por levar a galera no primeiro campeonato lá na Tailândia Na Tailândia ou Singapur ou algo assim, né? E agora ele é influenciador aí no YouTube Trazendo esses vídeos aí de novidades Um pouco ele pega de fora E outro pouco ele pega daqui mesmo da região Através do site do Morpheu, Free Fire Mania e por aí vai, né? Mas isso aí são palavras do GB Eu acredito, como eu tinha dito agora há pouco Que a calça angelical volta agora em julho E o Top Criminal talvez em agosto E você, o que você acha? Comenta aí, belezinha? E galera, agora vamos falar também a respeito do evento de recarga Recarga está previsto segundo o site Free Fire Mania Para voltar dia 2 de julho Vai estar voltando o evento de 110% de recarga Nos sites de recarga Seja CM no site Recarga Jogo Que é o oficial da Garena E também no site Hype, tá? Então você já sabe aí que você consegue fazer Nesses três aí eu vou trazer uma dica muito top Quando chegar a esse aí como você vai recarregar bastante diamante Gastando muito pouco dinheiro, beleza? Então se inscreve aí e ativa a notificação Para você não perder, beleza? Então é isso aí, eu sou o Marcelo Aposto Ficando por aqui, eu fiquei todos com Deus E eu, ó, fui!